Bom dia! Boa sexta-feira para todos! Ensinamento de Meishu Sama Presunção Publicado no livro O Evangelho do Céu, volume 2, Sabedoria Editora Luxorins, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi Uma das formas pelas quais o jaxim domina o ser humano é o orgulho Frequentemente, muitas pessoas, através de uma fé correta, conseguem inúmeras graças Tornando-se afortunadas, passam a ter enorme sorte nas diversas circunstâncias da vida A partir daí, começam a merecer dos outros certo respeito Nessa situação, o correto seria uma atitude de constante agradecimento pelas bênçãos divinas Mantidas sempre com intensa modéstia e descrição Cada pessoa, agraciada por Deus, deveria, portanto, retribuir a todo instante as dádivas recebidas Não costuma ser o que comumente acontece Com o passar do tempo, vai se formando o hábito, até mesmo inconsciente Da abundância de graças e daí surge a presunção Desse modo, criam-se brechas no coração para o domínio do jaxim Os quais estão sempre na mira, aguardando uma oportunidade Como são muito espertos, percebem de imediato pequeninas fendas E através delas, dominam e começam a manipular livremente o ser humano O que constitui grande perigo Outro ponto importante no que se refere à ação das entidades negativas Está relacionado aos que possuem bastante energia Sendo por isso úteis ao trabalho divino Todos os que têm uma missão especial a desempenhar Se encontram bem mais próximos da mira do jaxim Mas se forem pessoas cuja religiosidade seja verdadeiramente correta Nada devem temer Espíritos malignos não têm força suficiente Para atingir quem vive de acordo com a vontade de Deus Embora tentem, nada conseguem e por isso desistem Não representam por conseguinte perigo algum Bom Essas entidades negativas do jaxim São entidades ligadas ao chefe do mundo infernal A gente fala demônio, né? Tudo Lúcifer, não sei, diabo, capeta, capiroto, cabronco Enfim, vários nomes, né? É a mesma coisa Essas entidades negativas Que são Muitas mesmo Tem como objetivo Destruir o bem Destruir o bem Causar problema Confusão Confusão Discórdia Encher Nossa cabeça De pensamento negativo Encher nosso coração De sentimento ruim E quando a gente Tem por característica Um ego Muito forte Um apego muito forte Eles encontram Uma facilidade enorme Para penetrar Nos nossos pensamentos E nos nossos sentimentos Como o Mishu Sama falou No ensinamento Muitos membros Vacilam Devido ao erro E ao orgulho Negativo Pega Começa a falar Na cabeça Ah, você está dedicando Tão bem Olha, você está fazendo Tudo direitinho E a gente Acredita É como se fosse um pensamento Nosso Ah, eu estou Me esforçando Tanto Fazendo tudo Direitinho E aí De repente Alguém Chega para nós E fala Olha Toma cuidado Porque Desse jeito Que você está fazendo Vai dar problema Você está fazendo De uma maneira Que não é O jeito Como o Mishu Sama Ensinou E aí Você Devido ao ego A gente fala Imagina Você é maluco Eu Já li O ensinamento Todinho Eu já sei Você acha Que sabe Tudo Por isso Está me dizendo Assim Ou seja A gente não aceita A crítica Porque o nosso orgulho Faz com que a gente Acredite Que saiba Mais Do que os outros Que a gente Leu mais Que os outros Que a gente É melhor Que os outros Isso é ser humano Né Por isso Mishu Sama Falava Toma cuidado Baixa a bola Não queira achar Que você Sabe tudo Que você É o Melhor Ou que você É melhor Que alguém No mundo Ninguém Melhor Que ninguém Simplesmente Algumas pessoas São mais evoluídas Que outras Tem uma evolução espiritual Maior Nível Do igual da pessoa Está no lugar Mais alto Enquanto outros Mais baixo E a gente vive No mundo material Tudo misturado Não é igual No mundo espiritual Cada Não mistura Uma camada Com a outra É como água e óleo É separado Cada um um lugar Mais leve Fica em cima Mais pesado Afunda Não é? Se a gente aprende Na escola Aulinha de Química De física É Mundo espiritual É assim também Mas aqui No mundo material É tudo Embolado Tudo junto Misturado E sabendo isso Quem tiver Humildade Vai se Prontificar A ouvir A escutar Mais Do que Falar Pessoa Que tiver Humildade Vai querer Aproveitar Que tem Pessoa Que sabendo Mais E aprender Aprender É como Por exemplo Eu quando Dez anos Quinze anos Atrás Mais 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 Quinze Sei lá Quantos anos 2008 Dedicando Junto Com Um reverendo Quisesse Eu Ensinar Alguma coisa Pra ele Ou Querer Discutir Alguma coisa Com ele Num tom De superioridade Achando Que eu Né Isso Seria Uma Incoerência Minha Né Mas Também Sabendo Que ninguém Sabe Tudo E que Às vezes O próprio Reverendo Ministro Alguém 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 Que Que lê Muito Ensinamento Pode Estar Atrapalhado Não digo Sempre Mas em momentos Que a pessoa Tá Meio Em dúvida Como já Aconteceu De ouvir Reverendo Duvidando Duvidando Com dúvida Perguntando Inclusive Vindo Perguntar Pra mim O que que eu Achava O que você Acha Eu falava Ah eu acho Que isso Daí Tá tudo Errado Não tá Certo O que estão Fazendo Né Sobre Conflitos Que teve Na igreja Né Falar Acho que Isso Não tá Certo Tá tudo Errado Né Do princípio Ao fim Então Não quer Dizer Que Por exemplo Eu Sendo Ministro Seja o Dono Da razão Se Eu Como Ministro Tendo Consciência Que não Sou O dono Da razão Vou agir De uma Determinada Forma Mas se Eu Achando Que sou Dono Da razão Aí Óbvio Que Tem Coisas Que não Mudam As leis De Deus Não mudam Né Se uma Pessoa Chega Pra mim E fala Ah Ministro Esse negócio De espírito Não existe Eu falo Bom Você não Tem fé Você não Acredita Né Tudo Bem Respeito Mas não Vou Entrar Numa Discussão Com a Pessoa Porque Eu sou Dono Da Verdade Não Eu Reconheço Aquilo Que Eu Acredito Sei Até Onde Eu Posso Falar Pra Pessoa No Que Eu Acredito E Até Onde Eu Vou Respeitar A Pessoa Mas Por Exemplo Se Uma Pessoa Se Torna Membro E Começa A Falar Para Todas As Pessoas Que Que Deus Não Existe Ou Seja Eu Como Ministro Vou Chamar A Pessoa Falar Por Que Você Está Falando Isso Se Você Está Falando Isso É Você Está Fazendo O que Você Quer O que Qual Seu Objetivo Porque Na Na Verdade É A Pessoa Dominada Por Jaxim Só Que Não Percebe Mas Às Vezes A Gente De Fora Percebendo Então Tem Que Falar E Aí Não é Uma Questão De Você Ser Dona Da Verdade É Uma Questão De Zelar As Coisas De Deus Essa Função De Dirigente Dirigente De Igreja É Zelar Zelar Cuidar Como Zelador Isso é Antigo O próprio Cristo Expulsou Os Vendedores Do Templo Não Foi Numa Atitude De Quem Olhasse Não Conhecesse Falava Nossa Esse Homem É Maluco Ele É Religioso Imagina Parece Um Terrorista Quebrando Tudo Não É Porque Tem Momentos Que Contra O Mal Não Dá Para Agir Como Bonzinho E Não É Contra O Mal Que Uma Pessoa Ela é Dominada Dominada Tem Divindade No Budismo Chama Fudomyo Né Ou Akala Em Sânscrito Chama Akala Muito Antiga Essa Divindade Que É Uma Divindade Que Protege Os Iniciantes Pessoa Que Inicia No Caminho Da Iluminação Mas Mas Não É Uma Divindade Como As Católicas Que Tem Aquela Cara Tão Bonitinho Ou Os Anjos Que Tenhazinho Afeição Tão Assim Não Porque Ela é uma Divindade Que Combate O Mal Você Imagina Um Policial Chega Para Um Ladrão Ah Por Favor Não Comenta Não Ele Tem Que Chegar Truculento Para Lidar Com Alguém Que É Truculento É Como Cano Adapta Né Adapta Então Essa Divindade É Bem Feio Olho Meio Torto Um Dente Assim Aquelas Presas Né Um Para Cima Um Para Baixo Bem Musculoso E Com Espada Né Para Que Para Lutar Contra O Mal Lutar Contra O Mal Pessoa Quem Tem Filho Vai Entender Tem Hora Que Com Filho Não Dá Para Ser Ai Filhinho Tem Hora Que Como Diria Minha Mãe O Chicote Vai Estralar As A Vão Cantar Tinha Que Ser Não Tem Outro Jeito Sabe Próprio Meshussama Uma pessoa Que Não Tinha Entendimento Ele Tratava Com Muita Parcimora Com Muita Delicadeza Com Muita Compreensão Muita Tolerância Misericórdia Porque A pessoa É Ignorante Mas Pessoas Que Já Tinham Lido Várias Vezes Os Ensinamentos Que Já Estavam Ali Dedicando Bastante E Que Persistiam Em Fazer As Coisas Erradas Ele Chegava A mandar Embora Não Vai Embora Não Volte Mais Aqui Não Quer É Sim Dedicante Que Pessoa Que Dedicava Na Casa Dele Servindo Para Ele Ele Chamava A pessoa Não Vai Embora Você Vai Embora E Não É Porque Ele Partiu Para o Mundo Divino Porque Houve O Rocha Tem Que Ele Não Continua Fazendo Isso Se Eu Aqui Por exemplo Começar A Fazer Alguma Coisa Ele Me Manda Embora Eu Sou O Primeiro A Ser Mandado Embora Porque Já Li Muito Dediquei Bastante Então Se Eu Fizer Alguma Propositadamente Errado Porque Errar A gente Erra Mesmo Por Ignorância Você Está Errando Sem Saber Aquilo É Errado É Uma Coisa Mas Você Fazendo De Caso Pensado Sabendo Isso É Diferente Você Tem Ensinamento Ele Chama Níveis De Pecado Esse Pecado É Pior Você Fazendo Com Gosto Mesmo Gostando Do Mal Gostando De Fazer Mal Esse Como Alma Já Quase Que Perdido Né É Atento Ficar Atento Né Vários Encilamentos Ele Fala Fica Toma Cuidado Porque Em volta Em volta Cheio De Tipo De Demônio Ele Fala É Como Você Imagina Que você Está Cercado De Espadas Menor Erro Então Ficar Vigilante É Necessário Porque Senão A gente Vacila Vacila Negativo Entra Aqui Entra Aqui A gente Começa A agir Contra A Deus Porque Dominado Pelo Jaxim E Quando a gente Menos Espera Deus Separa Joio De Trigo Tira Fora Tira Fora Manda Embora Não é Uma Coisa É Sutil Sutil Isso é Interessante Eu já vi Muitos Membros Se afastarem Muitos Eu acho Que Eu já vi Mais Membros Se afastar Do que Membro Se tornar Membro Verdade 99,99% Das vezes É É É Eu mesmo Afastei Afastei Uma vez Fiquei Sete Anos Afastado Sete Anos Mas Foi um Caso Diferente Foi É Foi Circunstância Circunstância Igreja Igreja Fechou Igreja Fechou Igreja Fechou Não tinha onde ir Aí Aí Quando vi Já estava Já estava Longe Né Mas graças a Deus Pude voltar Pude retornar Né E aí Buscando Não largar Já aconteceram Inúmeras Inúmeras Coisas Que machucaram Muito Meu ego Bastante Mas Continuando Muita coisa Não é Como eu quero Não é mesmo Muita coisa Não é do jeito Que eu quero É como é Não As vezes Eu quero Falar Olha Faz desse jeito Mas a pessoa Não faz Eu falo Puxa vida A pessoa Não faz Mas não é Como eu quero As vezes Eu queria Que fosse Diferente Aqui Alguma coisa Até as vezes Na liturgia Até as vezes Em alguma outra Coisa Mais Mas não é Como eu quero E assim Tá bom Com o passar Do tempo Eu fui Percebendo Que é Isso é o certo O certo Não é como eu quero O certo É como é E aí Você Passa a agir De uma maneira Diferente Porque você sabe Que as coisas Não são Como a gente Quer Elas são Como são E você passa A aceitar As coisas Que você não Pode modificar E as que não E aí você passa A modificar Aquilo que está Seu Você faz Você vai até onde Dá Não é que você Aceitando Tudo Isso não É bom Isso leva A uma Falência espiritual Você vira Um inútil Não quer fazer Mais nada Tudo tá bom Não Sempre querendo Melhorar Mas sabendo Que vai vir O obstáculo E às vezes O obstáculo É pra impedir De ir à frente Porque Tempo Não é certo Ou porque O que está fazendo Também não é certo E aí Você vai Meditar E pensar E buscar Em Deus E nos ensinamentos As respostas Ele mostra Nitidamente Né Nitidamente Ele fala Pessoa que é muito Justo Justo Não é Olha só Ele não fala Pessoa que é muito Boazinha Pessoa que é justo Justo Sempre tem Resposta Aparece Pra pessoa Mas ele nem sempre Pessoa é bonzinha Resposta Porque a pessoa Achando Que é bonzinha Ou Fingindo Que é bonzinha Porque É muito fácil Você fingir Ser o que você não é Difícil é você Ser o que é Reconhecer O que você é E buscar O aprimoramento E a melhora Querer melhorar Se consertar Buscar isso Sabendo que você Não é nada Bonzinho Pô É bonzinho Mas né Não é tanto Também Você não é um demônio Mas também Ainda não é um santo Humanidade É No meio dos dois No meio dos dois Só que Uns estão muito Pro lado do ruim Outros Já pro lado Melhor Esse que está Pro lado Melhor Já começa A compreender Aqueles que estão O lado Pior Então Você não entra mais Discussão Atrito Nada Você entende Que a pessoa É como Professor discutindo Com o aluno Não faz sentido Quer aprender Aprende Não quer aprender O que vai fazer Não Fica aí Vendo o tempo Passar Não dá pra discutir Querer enfiar É Goela abaixo De ninguém Meshussão era assim Buscava mostrar Para a pessoa Que Deus existe Através do jorei Executando milagres Milagre pra pessoa Pra ele Não era milagre Porque Luz Divina Faz Isso mesmo Queima a nuvem espiritual Deixa a pessoa Curada Curada espiritualmente Materialmente Estão mostrando Mostrando Aí Falando pra pessoa Agora você está acreditando Deus existe Você viu Não viu Por que você está achando Que isso é coincidência Não é Coincidência Deus se mostrou pra você Agora É agradeça Aprenda Né Ou seja Retribuir Graça Tem pessoa Que recebendo Muita graça Mas esquecendo Retribuir Aí Começa a dar tudo errado Sai tudo errado Qualquer um Acontece Porque vacilou Já se impegou Então Então Vamos ficar Atentos Não é Sempre fazendo Oração Pedindo pra Deus Pra Mostrar Mostrar Quem nós somos Como nós somos Como nós agimos Se nós estamos Acertando Errando Que a gente Possa Enxergar Nosso erro Porque o dos outros É tão fácil Ver Até onde não tem A gente enxerga E julga Ainda por cima Que é pior Porque ver Tudo bem Ver mesmo Mas julgar Esse é pior Né Então cuida Um ótimo Final de semana Pra todos Até segunda Feira Se Deus quiser Muito obrigado